Música Essa é a terceira noite do Sonâncias desse ano Essa é a terceira edição do projeto também Que a gente faz com o apoio da lei municipal de incentivo A gente tem o apoio do Sebrae e da Red Bull também O Sonâncias acontece esse ano dentro do Transborda Que sábado vai ser na Horta da Lagoa da Pampulha Durante o dia todo Eu peço desculpa por esse atraso Porque uma das convidadas que não está aqui agora Representando a Natura Ela foi assaltada agora há pouco Então a gente estava esperando para resolver algumas coisas O Francisco Sereno da Embaixada Cultural vai mediar a conversa E só queria pedir também Que todo mundo que quiser intervir durante todo o debate É só levantar a mão que o microfone roda Não tem aqueles passos para perguntas só no fim não A gente quer que todo mundo participe durante o tempo todo Então é só chamar que a gente pega o microfone E vai fazer as intervenções Boa noite pessoal Muito obrigado pela presença É muito bom estar aqui na Casa da Música Autoral Autêntica Obrigado E agradecer também o convite do Sonâncias Do Transborda Eu queria começar esse debate pedindo para as pessoas se apresentarem E já dar um direcionamento para falar como Que a sua empresa, a instituição que representa aqui Dialoga com a música Como que apoia e pensa a relação com a música Tá bom? Vamos começar pela direita aqui Obrigada Boa noite, meu nome é Carla Eu sou gerente de sucesso do cliente hoje da Simpla A Simpla é a maior plataforma de eventos do Brasil hoje E eu acho que o nosso maior diálogo com a música É que a gente está dentro dos eventos sempre de alguma forma E nós somos uma ferramenta digital E a gente consegue beneficiar bastante hoje a música Com dados, com ferramentas mais assertivas E com estratégias também para ajudar a música A chegar nas pessoas certas Que de fato gostam daquele nicho de música Aquele tema específico Obrigada Oi, boa noite Meu nome é Fernanda Eu sou produtora executiva no Instituto Inhotim Protocolo, agradecer de estar aqui O Santiago, principalmente Bom, imagino que muita gente aqui conheça o Inhotim O Instituto é um centro de arte contemporânea E jardim botânico Que fica localizado em Brumadinho A cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte O espaço lá Ele proporciona uma fruição estética Com a arte contemporânea Bastante distante Da estrutura tradicional de outras instituições Isso se deve principalmente Para uma relação espacial da arte com a natureza São 23 galerias 700 obras em exposição Numa área de 140 hectares de paisagismo E tem algumas partes ainda de floresta Falando especificamente de música A relação da música com o Instituto É até anterior à abertura ao público Porque já tem obras que fazem parte da coleção Que tem a linguagem musical Extremamente parte mesmo Eu acho que todo mundo, quando visita Sempre acaba indo na primeira obra Que é logo na Galeria Praça Que são aquelas 40 caixas de música Com gravação das vozes individuais do coral E também, se a gente pensar num conceito Um pouco mais Pensar em música de uma forma mais conceitual Tem o Sonic Pavilion Que reproduz Reproduz e amplifica o som da terra em tempo real Para além disso O Instituto Inhotim A gente tem dois projetos socioeducativos Desenvolvidos com a comunidade local Que é a Escola de Cordas E a Oficina de Percussão E eu imagino que o tema que interessa mais aqui para a gente É falar da programação musical de shows O que a gente pensa sobre essa programação É que ela, na verdade, é uma extensão Dos acervos que fazem parte do Inhotim Mesmo que temporariamente Por isso que, de uma forma geral Os projetos que são desenvolvidos lá Contam com uma curadoria interna A partir de 2015 Principalmente No momento que a instituição precisa Focar os recursos para a sua manutenção Que a gente começa a se abrir Para parcerias externas E é nesse contexto que acontece O Meca Inhotim Também a gravação do DVD Da Fernanda Takai Aproveitando o gancho da entrevista ontem No Saia Justa E falando especificamente da minha atuação Eu trabalho na área mais operacional Relacionada à produção À realização desses eventos Mas também faço parte do núcleo de programação Inhotim Que recebe e avalia essas propostas Desculpa, acabei falando muito Oi, eu sou a Beatriz Conhecida como Bea Eu sou do Natura Musical Eu trabalho no projeto Vai fazer uns sete anos agora O Natura Musical Ele tem hoje algumas frentes de atuação Então a gente tem os editais De seleção de projetos Onde a gente patrocina novos artistas Novos trabalhos Como o do Maquele Que está aqui Que foi patrocinado pelo programa Para esse ano A gente abriu uma categoria nova Que é a categoria de festivais Então a partir do ano que vem A gente vai ter a circulação O apoio a festivais Tanto de circulação de novos trabalhos E de artistas Esses palcos Como o Radioca O do Sol E o Coctel Molotov Que são exemplos de projetos Que a gente já vai testar esse ano E que para o ano que vem A gente quer expandir Como uma plataforma nacional E também outros perfis de projetos Que a gente está buscando Que ajudem a fomentar essa cena cultural De uma forma mais ampla Como assim em São Paulo Que já é parceira do Natura Musical Há bastante tempo Onde esse tipo de discussão Sobre a evolução do setor E como a gente se articula Enquanto todos os players do mercado Ela acontece e ela é fomentada Além disso A gente acabou de inaugurar A Casa Natura Musical Lá em São Paulo Que é um novo espaço de shows A gente deixou de fazer o festival Que a gente fazia até 2015 A gente fez quatro anos aqui em BH Depois a gente fez um ano no Rio Mas a gente Numa reflexão dos dez anos Do Natura Musical Percebeu que a gente fazia Um grande esforço Para um evento de um dia só E a gente sentiu a necessidade De distribuir um pouco mais Essa programação E transformar esse palco Num palco mais perene Por isso a gente decidiu Pela Casa Natura Musical E por isso que a gente está buscando Essas parcerias com outros festivais E com outros formatos de projeto Que ajudem a criar mais espaço Para a música brasileira Eu trabalho no programa Na coordenação mais ou menos geral Junto com mais quatro pessoas Então todas as frentes de atuação Da seleção dos projetos A gestão A parte de comunicação E o apoio A execução do projeto da casa Que tem uma equipe de gestão independente Mas que a gente faz essa ponte Com a Natura E acho que é isso Boa noite, gente Tudo bem? Então, eu sou o Lucas Esse aqui do meu lado É o Bruno Nós dois somos da Sonastério A Sonastério A gente gosta de falar Que é uma casa de criação E produção musical 360 mesmo A gente abriu agora No começo do ano Fora de BH É uma região de montanhas Fora aqui de BH E agora é um dos maiores estúdios De área construída E infraestrutura no Brasil Aqui em Belo Horizonte mesmo O nosso sonho mesmo De criar a nossa relação Com a música mesmo Ela vem desde muito novos Nós dois somos músicos Desde muito tempo E os nossos outros sócios também E sempre foi um sonho De pensar Cara, o que a gente pode trazer Dessa experiência do cenário Que a gente viveu tão fortemente Dessa experiência do artista E tentar pensar O que falta em Belo Horizonte Quanto a infraestrutura O que falta em Belo Horizonte Quanto a business mesmo Essa outra parte da indústria Que a gente poderia estar provendo Então, a Sonastério surgiu mesmo Com essa vontade De ser uma empresa De ser uma casa Onde fazesse essa conversão De todas as faces Todas as facetas Que um artista precisa hoje em dia Para produzir o que bem entender Lá dentro A gente trabalha Com produção musical Gravação A gente tem um setor audiovisual Dentro da casa Que trabalha com videoclipe Com live sessions Nós fazemos cursos Workshops Sobre engenharia de som Sobre mixagem Sobre várias coisas assim Abrimos já a casa Para mostragem De tecnologia Virada para música Então, assim É realmente um lugar Onde a gente tem Feito várias coisas Dentro do cenário musical Assim Que não só Um estúdio Geralmente faz Que é geralmente A sua gravação Acho que é isso A gente seria um ponto De convergência De uma marca E um artista A gente quer fazer Muito isso lá dentro Esse ano a gente já fez Uma live session Com Sideral e a Vivo Lá dentro Que era, por exemplo Um show que eles estavam Vendendo para corporativo E a gente quer fazer Mais coisas desse tipo Lá dentro Então é uma casa Que está totalmente aberta Para esse tipo de programa Complementando um pouco O que você falou Eu acho que Algo bastante interessante Da Sonastério É que a gente está aberto Para produção De todo tipo de artista E também temos Um Estamos muito Muito Tem uma potência Muito grande Interna mesmo De fazer projetos Então hoje em dia A gente está desenvolvendo Séries para televisão A gente está desenvolvendo Plataformas de ensino A distância lá dentro Virada para a área Do music business Para a área Da engenharia de som Temos realmente Uma vontade De ser uma empresa Que abraça 360 Todas as facetas Do mercado musical mesmo Bom gente Boa noite Eu sou Marcos Barreto Eu trabalho hoje Três meses para cá Na Belo Tour Como diretor de marketing Promoção turística Mas eu entendo Que eu estou aqui Mais na condição De um ex-gestor De políticas Empresariais De patrocínio A música Teve presente Muito fortemente Nessa política Da Telemix Celular Da Vivo Da Amazônia Celular Agora o que eu acho Que eu posso trazer Até porque eu não Represento essas marcas Mais e a experiência Já está há quatro Cinco anos atrás No tempo Talvez seja Essa relação De marcas Fazendo uma opção Por investimento No artista local Até porque Como no debate Que fala de Artista de média De pequeno porte A gente está falando De artistas que atuam Basicamente no nível Municipal Estadual Vamos dizer assim Não nacional E as marcas De uma maneira geral Pelo menos Essa era a grande oposição Que a gente viveu Nessa construção Dessa política Elas normalmente Trabalham Ou têm uma visão E aplicam Nas suas políticas De patrocínio Uma visão muito parecida Com o que elas aplicam Na publicidade Ou derivado da publicidade Que é aquela lógica De que a marca Teoricamente Teria ganhos Ela Construiria Um posicionamento A partir da associação A determinados artistas Com alguma projeção Alguma notoriedade A publicidade faz isso A publicidade Quando pega Um determinado Artista renomado Para endossar Seu produto Na verdade O que ela está fazendo É isso Aquela pessoa Tem algum reconhecimento E supostamente Aquele reconhecimento Endossa aquele produto Por isso O Luciano Huck Está em todas as propagandas E essas pessoas todas E naquele momento O embate Que surgia ali Era de uma opção Que eu propunha De um foco mais local No artista local Versus uma empresa Que gostaria De uma notoriedade E basicamente O conflito ali Era de uma visão Que acha Assim como na publicidade Que associar Um artista já reconhecido Estaria obtendo ganhos Da sua imagem Verso aquela empresa Que talvez até Numa postura Mais próxima Do que se aplica Na responsabilidade social Empresarial Que é uma área De investimentos Mais no campo social Educacional E tudo A empresa Busca se associar Não à notoriedade Mas ao benefício Que ela gera Ao investir Seus recursos Na projeção Daqueles que ainda Não alcançaram Não alcançaram A tal notoriedade Que buscaria Se já Associa-se a alguém Mais reconhecido No caso Da telemix celular Da Vivo De 99 Em 2012 A gente fez muito isso E acho interessante Porque eu tive a experiência De fazer isso Com empresa Que talvez não fosse Nem grande mérito Fazer essa opção Que eu falei Pelo local Porque era uma empresa Que atuava A nível estadual Então se ela Se associasse A qualquer artista Que atua A nível estadual Ela estaria Fazendo nada mais Do que investir Naqueles que estão No seu mercado mesmo Mas quando a gente Quando a telemix celular Foi comprada pela Vivo E a gente percebeu Que ao invés Do que aconteceu Em todas as áreas Que é a sede Em São Paulo Aplicar As suas metodologias Nas suas empresas Compradas O que a gente acabou Fazendo foi o contrário Eles reconheceram O que a gente fazia Em Minas Era interessante Para a marca Nacional da Vivo E o que a gente fez Foi uma série De operações estaduais Para a construção De uma marca nacional Então a Vivo Ela patrocinava Principalmente em Minas No Pará Na Bahia Enfim Um pouco no Rio Grande do Sul No Rio de Janeiro São Paulo Projetos relativamente Ou prioritariamente locais E também Em alguns momentos Promovendo intercâmbio entre eles Mas eu acho Que essa mudança De paradigma De que a marca Alcançaria alguma notoriedade Se ela fizesse opções Já reconhecidas Versos aquela Que ela se associa Justamente promover Esse reconhecimento Que foi a grande mudança De chave Talvez o que eu possa Contribuir aqui Eu tive algumas experiências Também Eu dirigi um instituto Em São Paulo Chamado Pensarte No momento em que ele Era uma organização social E ele dirigia Instituições de São Paulo Voltadas para Para a música erudita Então eu vivi uma experiência Interessante também Que foi De supostamente lidar Com áreas Que supostamente Seriam estabelecidas Vamos dizer Ópera Música erudita Que tem toda uma engrenagem Funcionando Mas na verdade Eu me vi ali De alguma maneira Com os mesmos conflitos Que eu imagino Que qualquer organização Que lida com artistas locais Vive Porque a gente Tinha as mesmas dificuldades De levar pessoas Para os teatros A mesma dificuldade De formar plateias Enfim A mesma dificuldade De abarcar Todas as demandas Do setor Enfim E também tive a experiência De ficar um ano e meio Como diretor de operações Da banda Skank Então Foi até uma outra mudança Porque até então Eu atuava muito No mercado musical Mas Principalmente no mercado musical Mas também Artes cênicas E tal Nesses outros trabalhos Mas no caso do Skank Foi a primeira vez Que eu tive a experiência De lidar com a banda Que vive de mercado mesmo Em momento algum Até eu cheguei Achando que a experiência Que se esperava de mim Era muito esse uso Das leis de incentivo E etc E deparei com a banda Que vive exclusivamente Do mercado Que para mim Foi uma grande surpresa Enfim Eu posso falar disso aí Um pouco Ótimo Eu vou aproveitar Que você pegou esse gancho Marco Hoje É um grande gargalo Para os artistas Para os produtores As leis de incentivo As pessoas Às vezes escrevem Projetos incríveis Conseguem aprovar Os projetos E a dificuldade É captar o recurso Então eu devolvo Essa pergunta Para a Beatriz E para a Fernanda Para ajudar a gente A entender O que pode melhorar Do relacionamento Do poder público Com as empresas Para facilitar Esse acesso Ou para permitir Um desenvolvimento melhor Maior Da cadeia produtiva Da música autoral Bom O Natura Musical Ele existe há 12 anos E todos os anos A gente passa Pelo terrível dilema Do recurso Que a gente tem Ser mais limitado Do que a quantidade De projetos Que a gente tem Para apoiar Eu acho Que o principal Que deveria ser construído junto É justamente Não ter este Como única fonte De fomento E de recurso O patrocínio De empresas privadas Mesmo com incentivo fiscal Ele é limitado Ele passa Por algumas diretrizes Que não são Só de impacto cultural Então, por exemplo No Natura Musical A gente tem uma preocupação De ter um impacto cultural De ter critérios Que sejam alinhados Com políticas públicas Mas ele também passa Por outros tipos De decisões E o poder público Ele tem que oferecer Outros mecanismos E outras ferramentas Que possam estimular Perfis de projetos Que não necessariamente Vão conseguir captação Junto a empresas E que ajudem A colocar Esse setor de pé E eu acho Que também tem Um outro papel Das empresas E dos produtores E de todo mundo De encontrar Outros mecanismos Que não passem Pela lei de incentivo A gente tem estudado Outras formas de fazer A gente fez um teste Em outro campo Que nem é no campo da música Com match funding E com crowd funding Porque a gente Realmente acredita Que o mecanismo Da lei de incentivo Ele é limitado E que ele deveria ser Uma alavanca De recurso Mas ele não deveria ser Todo o recurso Que é colocado Dentro do setor cultural E a gente está Testando possibilidades Se tiverem mais ideias A gente realmente Está procurando Porque a gente Entende que Do mesmo jeito Que ele é limitado Para quem propõe Projetos Para produtores E para os artistas Ele também é limitado Para as empresas Então temos que achar Outras alternativas Bom, falando pelo Inhotim É um desafio Que o Instituto passa Com os projetos Não só musicais Mas também Para sua manutenção Um exemplo No ano passado A gente escreveu O projeto Que é conhecido Como Inhotim Sena E simplesmente O Ministério da Cultura Cortou todos os cachês E isso inviabilizou A realização Do projeto Então Pensando como Instituto Inhotim O que a gente Faz pela música São através Dos projetos Que estão dentro Do Inhotim O que eu posso falar Pensando de leis E como isso Poderia se associar Com a produção musical Autoral Vai ser uma fala Mais de Fernanda Como produtora E não tanto Como representando O Inhotim Eu acho que Uma discussão Que é fundamental É que as leis De incentivo São super importantes A gente estaria Num lugar Muito pior Sem elas Com mais dificuldade Ainda de financiamento Mas a gente Não pode Assim O que De certa forma Certa não O que acontece De forma geral É que políticas Públicas de cultura Praticamente Se resumem A políticas De incentivo A leis A editais E relega Para a iniciativa Privada A decisão Não são todas As empresas Como a Natura Ou como foi O histórico Da Vivo Então é uma dificuldade Grande Como o Barreto Colocou Desse conflito Mesmo Dentro do Inhotia A gente sofre Isso De uma pressão De uma programação Que tenha nomes Mais conhecidos Nacionalmente Do que O investimento Na formação Da música autoral Então Assim O conflito Está Porque o dinheiro De certa forma Do Quem Que é investido Nisso Está Na decisão Está na mão De pessoas Que têm Essa visão Que é Focada mais No marketing Desse lugar Como o Barreto Colocou Numa promoção Que é dificultosa Mesmo Eu tenho dificuldade De falar um pouco mais Sobre essa cena autoral Porque não é tanto O lugar que a gente atua Mas a gente sente Como instituto A gente tem vontade De fazer coisas Mais focadas No local Mais focada Para a música autoral E a gente sente Essa dificuldade Tanto Na hora De fazer projetos Quanto na hora De capital Essa questão Acho que é fundamental Hoje Porque Há dois anos Há três anos Foi criado O Conselho Estadual de Cultura E uma das principais Ações desse conselho Foi a A discussão Do novo Da nova lei De fomento Porque hoje A gente tem duas leis Uma é o incentivo E a outra é o fundo Mas o fundo Na verdade Ele é sempre Contingenciado O último ano Acho que foram Dez milhões E a gente ficou Dois anos Sem lei de incentivo Agora ela voltou Com algumas mudanças Mas A minuta Da nova lei De fomento Que ia unificar O fundo E o incentivo E que criava Vários outros parâmetros Que por exemplo Hoje tem a discussão Sobre a contrapartida Para onde vai a contrapartida Se as empresas Vão continuar Negando a contrapartida Porque na verdade A gente sabe Que poucas empresas Pagam a contrapartida Como a Natura Como a Teleming Na verdade A Teleming Não pagava antes Ela pedia de volta A contrapartida Para fazer o evento E aí depois Mas enfim É sempre uma questão Com a maior parte Das empresas Porque elas não pagam A contrapartida Dos projetos Que elas deviam pagar E aí nessa minuta Da nova lei A gente propôs Que a contrapartida Dos incentivos Na verdade Ela não voltava Para o artista Ela iria para o fundo Então toda vez Que a empresa Tem que negociar A contrapartida Ela não vai ficar Negociando com o artista No varejo Esse dinheiro Ela vai ser obrigada A depositar no fundo E o fundo Na verdade Não é um edital único A gente Quando elaborou A proposta para o fundo Era uma proposta De que Seriam várias ações Teriam prêmios Teriam bolsas de criação Teriam Bolsas Para culturas populares Por exemplo Para manifestações Tradicionais Teriam Algumas categorias Que são Por exemplo Sei lá Projetos especiais A gente teve Há dois anos Quando o Acti Terminou O O O Marco Estava pensando Em vender Para o Moma Ou para quem Oferecesse mais dinheiro Todo o acervo Do Acti E aí De repente Isso é função Do poder público Ir lá e comprar E montar o museu Que eles tinham Planejado Há muitos anos Agora eu fiquei sabendo Que o Marco Deu uma pirada Ia fazer um happening Queimar os instrumentos Todos De uma vez Porque ele estava puto De ficar fazendo Esse tipo de negociação Do trabalho que ele fez A vida inteira E que não era reconhecido Enfim Mas o que eu queria dizer Na verdade É que essa minuta Ela está parada Na secretaria Ela não foi Para a assembleia Ela precisava Ir para a assembleia Para ser votada Ela não saiu Da CEPLAG Que é a secretaria De planejamento A secretaria Sempre enrola Eu acho que Inclusive Esse debate Podia ter Um representante Do poder público Porque Esse é um mecanismo Que a gente Precisa dele Precisa discutir Ele precisa Aperfeiçoar Tinha alguns mecanismos Dentro do projeto Que eu não sei O que eles fizeram Com eles Porque a gente Tinha proposto Desde royalty Do minério Até a criação De uma Uma entidade Que fosse Uma reguladora Da captação Que acabasse Com a máfia Dos captadores Porque Vocês sabem todos Que tem 20 empresas Em Minas Gerais Que captam 80% dos recursos Isso é o que acontece hoje Você não consegue Nem chegar Nas empresas Na verdade O Inhotim Ainda tem Uma entrada Mas a maior parte Dos artistas Você não consegue Marcar uma reunião Para conversar Com o diretor De marketing Da empresa Você precisa passar Pouquíssimas empresas Têm um edital Como a Natura Ou como a Telemig Tinha É um processo Completamente nebuloso Você não sabe Onde que passa Às vezes você tem Que mandar o projeto Para o Rio Para os caras avaliarem Um projeto Via lei de incentivo A cultura de Minas A gente sabe Que tem projetos A Ambev Foi multada Recentemente Por causa De uma denúncia Que nós fizemos Porque eles estavam Patrocinando Marketing De bebida No carnaval Com lei de incentivo Você via Nas barraquinhas Isso é público Todo mundo sabe Eles tiveram Que devolver o dinheiro Porque eles deram A contrapartida Que eles estavam negociando Para fazer marketing Da marca deles Não tinha nada a ver Com a incentiva à cultura Mas você chegava No carnaval E via uma placa Da Ambev Da Brahma Lei de incentivo à cultura Que porra é essa? O que está acontecendo? Na verdade, tem essas questões todas Que estão meio travadas E a gente não consegue Desembolar elas E isso faz parte Da nossa vida Os artistas Quase todos Da minha geração Estão desistindo As pessoas Não conseguem captar Muito tempo Não conseguem viabilizar A Natura Que é uma das poucas Que lançam o edital Não dá conta da demanda Porque são quatro Ou cinco projetos de música O resto todo Fica descoberto Desde que a Teleming A Vivos Deixou de patrocinar música A gente perdeu Pelo menos Dez milhões por ano Que era investimento Em música, certo? Mesmo que o meu projeto Não fosse patrocinado Eu acabava participando De algum outro projeto Isso acabava respingando A Petrobras Entrou em 2015 Patrocinando Com um edital Super rigoroso Eu, inclusive, participei Da comissão de avaliação Desse projeto E aí, quando a gente Estava lá no Rio Fazendo avaliação Dos projetos A secretária Na época Comemorou Que tinha atingido O teto De renúncia fiscal E significava o quê? Que quando saiu O resultado da Petrobras Não tinha mais dinheiro Aí a Petrobras Falou Então a gente Não vai mais patrocinar E a Petrobras Quando entra no mercado Eles estavam entrando Para dar continuidade Eram dez anos Dez milhões Que a gente perdeu E agora a gente está Na mão desses mafiosos E é curioso, inclusive, Que não tem ninguém deles aqui Eles nunca participam Desses debates Nunca vêm Mas é isso Muito obrigado Eu gostaria de abrir Um adendo Aqui a essa discussão Um pouco, talvez, lateral Assim, é muito importante Com certeza Como foi exposto aqui A presença dessas leis de incentivo Dessa política pública De fomento Com certeza é A gente não poderia viver Sem elas hoje em dia No Brasil Mas nunca é pensado Também Onde que está também O poder público Na hora de incentivar As engrenagens mesmo No nosso mercado No nosso cenário musical Onde é que está isso A produção musical no Brasil Ela sempre foi muito expressiva Ela sempre foi muito grande E ainda continua sendo Ainda continua tendo Esse incentivo ali E ele é bom de existir Mas cadê Uma política pública Que vai falar assim Cara, não é triste Ter um artista Tantos artistas independentes Que são dependentes Hoje em dia Do poder público E de todas as flutuações Que estão no poder público Quer dizer Cadê o incentivo ali De fato Nas casas de show Na democratização Dessa forma de distribuição Em todas essas outras coisas Que os artistas independentes Precisam Que é além da produção Quantos artistas A gente conhece Que tem assim Entram numa lei de incentivo Produzem um álbum Vão lançá-lo E todo o resto que é necessário Para ele se estabelecer no cenário Para ele conseguir andar Com as próprias pernas Ele simplesmente não consegue Então acho que seria bem interessante Começar a pensar um pouco nisso Como que a gente vai incentivar De fato o cenário Não somente a produção Mas a sustentação Desse cenário mesmo Para ele começar a andar Com as próprias pernas E não se depender Dessas muletas Para toda a eternidade Eu queria complementar um pouco Sobre essas muletas Exatamente E o que ela falou também A gente hoje depende muito De poder público Eu estou falando mais Eu, Carla, como produtora Eu já trabalhei com produção de banda Eu já toquei em grupo de maracatu E, enfim Eu entendo como é difícil Essa coisa da cultura Assim por hoje É uma empresa privada A gente hoje não tem política Para isso Para esse tipo de incentivo E patrocínio Mas a gente frequenta muito o debate A gente está muito conectado Com produtores de todo o Brasil E com diversos festivais de música Que incentivam muito E eu nunca vi um mercado Tão aberto hoje Com tanta força Para a música independente Como está nesses últimos anos Apesar das dificuldades Eu cito alguns festivais Como, por exemplo, Bananada O pessoal do Molotov O festival do Sol Tive num debate recente Com eles agora em Brasília Num festival Que foi um festival novo até E uma das discussões Era exatamente essa Como circular mais a música Sem depender tanto do poder público E eu vejo muito gancho Nos festivais E eu acho que é importante Vocês focarem na circulação Independente também De poder público E evento hoje em dia Cada vez tem mais Cada vez tem mais gente Conectada com esses eventos Na Simpla A gente tem dados incríveis Como isso tem aumentado E como esses próprios festivais Têm crescido A venda antecipada Ou seja, as pessoas estão dispostas A pagar para consumir por isso Eu acho que é unir mesmo Esses esforços Conhecimentos E compartilhar mais Essas experiências E os contatos Acho que é uma coisa Que poderia ajudar bastante A tentar não esperar Só a decisão do poder público A gente tomar alguma iniciativa Para não parar a circulação também Carla, completando aqui Uma pergunta Porque eu volto para você A Simpla prevê E tem um planejamento De começar Claro que concordando com você Sabendo da importância Da própria cena movimentar E não apenas depender De leis Mas eu queria te perguntar A Simpla tem um planejamento De entrar com leis de incentivo E começar a ajudar Nesse setor também Olha, a curto prazo Ainda não A longo prazo, sim A gente entende Que é uma forma De a gente contribuir Também com o cenário De música Ou não só de música Mas todos os eventos Conteúdo como um todo Hoje a gente tem apoiado Bastante produtores Seja na parte de conteúdo Seja na parte de divulgação Fazer com que O evento dele Circule da forma correta E hoje a gente trabalha Alguns apoios Muito pontuais Mas no sentido Muito focado a pergunta A gente ainda não consegue Focar esforços Pela de incentivo Nesse momento A gente ainda é uma startup A gente está focando Em, de fato Consolidar no mercado Como uma empresa Então não é ainda Um momento De a gente pensar isso Mas acredito Que isso não vai demorar tanto Eu queria só polinizar Um pouco Essa questão Dos festivais Que eu acho Que os festivais Hoje Eles dependem Toda essa cena Dos festivais independentes Depende muito De lei de incentivo Se as leis de incentivo Saírem da cena Esses festivais Caem todos O maior respeito Conheço todos Sou meio avô De todos Mas eu sei Que eles não sustentam O Bananada não sustenta O Coctel Molotov Não sustenta O Do Sol não sustenta Nenhum deles Fica em pé Então eu acho Que aí também A gente tem uma questão Inclusive foi muito Polemizada Recentemente A própria questão Do coma Um festival Que começa Na sua primeira edição Do tamanho Começou Com Com recursos Complexos Mas todos Recursos públicos Então Eu acho Que Não sei Hoje Eu me preocuparia mais E ainda acho Que a gente está Bem longe Da criação De uma política Voltada Política pública Mais voltada Para as casas noturnas Autorais Entende? Eu acho Que isso tem mais sustentação Do que os festivais Eu acho Eu acho que é legal Essa colocação Concordo 100% Mas eu acho Que é uma forma Dos quem está começando Na música agora De fato Os festivais Dependem disso Eu acho Que em caso de casa Por exemplo É autêntico É um espaço incrível Que a gente tem Aqui em Belo Horizonte E a gente tem visto Outros no Brasil Como um todo Crescendo também Hoje é uma facilidade Esses festivais Porque eles já tem Um certo nome Então acaba que Infelizmente A lei de incentivo Ela beneficia poucos Ela não chega a todos Eles estão num momento Que eu acho Que também complicado Porque eles começaram A ganhar uma dimensão E aí você começa a olhar Eles dependem De certos headliners Que são os mesmos headliners Praticamente Que vão estar Em todos esses Festivais independentes Então você começa A repetir Também uma fórmula Que é complicada E que dificulta Porque à medida Que você começa A ter que vender Mais ingressos Você passa A dar menos espaço Para a cena Que está começando Então aí tem um dilema Nesse momento Que eu me lembro muito bem Uma vez De um cara De um debate em Berlim Não sei quantos anos atrás Um criador de um festival Que era ligado Ao Einstutz in Neubolten Era um cara Que fazia um festival Norte da Alemanha Que chamava Garage E aí ele falando Olha Chegou num determinado momento Que eu parei com o festival Porque era isso Só estava crescendo E crescendo Eu ia perder a razão Daquele projeto inicial Que eu fazia É Entendeu? Então essa é uma parte Complicada Quando você olha No ano passado Todos os festivais Tiveram Karol Conká Tiveram Mesmo esse ano Baiana System São cinco artistas hoje Que são os headliners Os mesmos headliners Desses festivais Como acontece lá fora também Você pega os festivais De verão Da Europa E dos Estados Unidos É uma variação Dos headliners Que vão rodando Nas datas De cada festival Tudo bom, gente? Eu queria falar Foi falado de casa E aí, Bofa? Quando a gente estava Para abrir a Autêntica A gente estava Negociando um patrocínio direto Com uma empresa De telefonia E estava assim A gente estava empolgado Porque a conversa Estava bem adiantada E a coisa ia acontecer E a gente chegou Eles chegaram a trazer Os luminosos deles As coisas para colocar aqui Só que foi A gente abriu em 2015 No meio da crise Então, assim A gente já estava comemorando Mas na hora de assinar O contrato Mudou tudo Não vai ter mais E tal E a coisa acabou Não acontecendo E a gente sente Muita falta Como Autêntica Que a gente Sobrevive exclusivamente De venda de ingresso Venda de cerveja E tudo A gente não tem Nenhum apoio Nem de patrocínio direto E nem de lei de incentivo E a gente sente Falta desse apoio Aos palcos permanentes Teve um edital Dois anos atrás Foi logo que a gente abriu Que beneficiou Várias casas E vários festivais Que foram considerados Palcos permanentes Mas era um edital da Funarte Que infelizmente Não teve continuidade A gente não teve como entrar Porque a gente tinha que comprovar Um ano de atividade A gente ainda não tinha Mas Essa coisa das casas Que o Bofa falou É uma coisa que a gente acha Que sempre fica meio em segundo plano Nas conversas Sobre o incentivo à cultura E incentivar a música E sempre que eu tenho oportunidade De conversar com as pessoas Do poder público Eu falo muito disso Porque eu concordo Que esse trabalho de base Que as casas fazem É muito importante E é o que dá sustentação Porque a pessoa não toca só no festival O festival tem cinco ou seis no país Então esse dia a dia E espaços que recebam A Tulipa Ruiz E a gente faz aqui As sessões autênticas Que é um palco aberto Que vem a meninada Que aprendeu a tocar semana passada E tem a oportunidade De tocar num palco desse Então A gente sente um pouco De falta desse olhar Do quanto que isso faria Pela cultura Um apoio a esse tipo de espaço Não é advogando em causa própria Mas é Só para deixar Essa discussão aqui Tem tantos representantes Tem a Bia aqui Que a gente já conversou Um pouco sobre isso E a gente acha Que seria muito importante isso Eu acho que o ano passado Se não me engano Teve um edital da Funarte Não sei se foi ano passado Ou ano retrasado Que apoiou Casas noturnas Na verdade A gente discutiu isso Na época das câmaras setoriais E era um projeto Que era para ter saído em 2010 E aí ele ficou na gaveta Quando a Ana entrou Ela acabou com tudo Falou que não queria saber de nada E aí Na volta do Juca Eles pescaram de novo Esse edital E trouxeram Só que ele já Não tinha mais a dimensão que tinha Não tinha mais o recurso que tinha Porque era Na época Eu me lembro Que ele ia sair Com um recurso de 2 milhões Aí quando saiu pela Funarte Saiu 200 mil Aí dava 10 mil para cada casa Enfim Mas a estrutura A ideia era exatamente Fomentar esse circuito Agora Só uma coisa Eu não queria polemizar Nem ficar monopolizando Mas nesses debates Eu acho importante A gente entender Que dinheiro público Não é favor Isso é um direito nosso Sabe? A gente não tem que ficar Com vergonha E com Pavor Com Essa coisa Não, não vamos trabalhar Com dinheiro público Velho Se não fosse dinheiro público A gente não tinha iluminação na rua A gente é a favor De acabar com a iluminação A gente é a favor De acabar com os hospitais públicos Com a educação pública Arte e cultura É um direito constitucional Tanto quanto educação Tanto quanto segurança Tanto quanto saneamento básico O poder público Tem o dever de investir A gente fala Ah, não Não quero saber De dinheiro público Não Velho Indústria automobilística Tem isenção fiscal Sabe? O agronegócio Tem isenção fiscal A indústria pesada Armamentista Tem isenção fiscal Porque a porra da cultura Logo não precisa De isenção fiscal Os caras sempre tiveram Isenção fiscal Sempre tiveram jabá Sempre tiveram dinheiro Aí a gente fala Não, não vou sujar minhas mãos Porque, velho É dinheiro nosso Que a gente paga A gente tem direito A gente tem que reivindicar Isso faz parte Da política A gente tem esse direito A gente devia ter Um recurso Muito maior Porque a cultura É responsável Por pelo menos 7% do PIB A gente não tem Nenhum por cento Do PIB E aí, de repente Essa conversa É muito recorrente A gente tem que se sustentar Os festivais Não se sustentam Sem dinheiro público A autêntica Se não conseguir um patrocínio Não vai se sustentar também Porque não é viável Nenhum negócio É viável Se você não tiver Algum tipo de benefício Algum tipo de isenção Por que os caras Votaram lá Para manter o tema? Porque eles vão ter isenção Em todas as atividades Que eles exercem Agronegócio Todo tipo de atividade Legal Vai ter isenção fiscal Agora a cultura A gente não precisa Ter isenção fiscal Isso eu acho Uma conversa Engena Para ficar só nisso Não, eu só estou respondendo aqui Quando o pessoal fala A gente tem que se estruturar De outra forma Velho, não tem jeito A gente fez um show O ano passado Alugamos o teatro Pagamos o teatro Pagamos todo mundo Pagamos o som Pagamos a assessoria de imprensa Botamos 600 pessoas No teatro No teatro aqui Bradesco Aí você vai fazer A divisão das contas Paga todo mundo E no final das contas Você tem que tirar O dinheiro do bolso Botando o teatro cheio É inviável Está ligado? Não dá Se você não tiver Essa estrutura de apoio Não é viável Então A gente tem que parar Com esse pudor Parar com esse medo E ir para cima E falar Não, a gente quer Política pública Com critérios Objetivos Transparência A gente quer participar Das comissões Quer ver como Vai ser avaliado A gente quer Acompanhar o processo Todo Os editais A gente quer saber Quais são os critérios Antes deles acontecerem Enfim Não vou falar mais não Eu só Queria pegar o gancho Que eles estavam falando Sobre casa de show E falar Assim Do ponto de vista De uma empresa Que tem uma natureza De negócio Que não tem nada a ver Com música É muito difícil Você conseguir sustentar Eu entendo Por exemplo As empresas de bebida Serem patrocinadores Naturais De casas de show Ou gente Que consegue Colocar os seus produtos E os seus serviços Dentro deste ambiente Agora Como uma empresa Que não atua Muito próximo Do ambiente De entretenimento A experiência Que a gente está tendo Com a Casa Natura Musical É que isso demanda Um esforço De gestão De ativação E um processo Eterno De convencimento Interno De que aquilo É importante Que é difícil De multiplicar É muito difícil Para estruturas Tão enxutas Como a gente tem Que falam sobre cultura Dentro de empresas E empresas que têm Natureza de negócio Totalmente diferente De cultura A gente conseguir Manter Essa chama E esse encanto Acesos Mesmo que tenha Lei de incentivo Que apoia Ou mesmo que tenha Algum tipo de mecanismo De financiamento Como são processos contínuos São projetos De mais médio E longo prazo Isso demanda Muito mais De quem está Dentro das empresas E um esforço E um comprometimento Muito maior Que vai para além Do recurso De marketing E do recurso Incentivado Maquely Só para a gente Pegar o gancho O que eu entendi Que essa discussão Não é um pudor De utilizar as leis É só O limite de atuação Mesmo E que poder público Que a gente está falando Nessa discussão Mesmo assim Não temos representantes Aqui Não sei quem aqui É proponente Está trabalhando Com a Lei Rouanet Mas a gente vem enfrentado Uma dificuldade enorme Para inscrever Você inscreve o projeto Volta Inscreve e volta Como nunca aconteceu Porque não há o interesse Também Outras formas De pressionar O poder público Que não é só A viabilização Através de lei de incentivo Como vocês colocaram Da questão De ter investimento Quando eu falo De políticas públicas As políticas públicas Poderiam estar Relacionadas A essas engrenagens Mas fica dependendo De um produtor Ter uma ideia Nesse sentido E de ter a sorte De achar uma empresa Que tenha Não só a vontade Mas o recurso Porque realmente O Inhotim Ele tem Uma entrada Tem um lugar De fala Privilegiado Mas assim Até a instituição Ela não está fora Desse momento De crise A gente até consegue Ir na empresa A gente consegue Ter reuniões Mas disso Se reverter A um patrocínio Isso não tem acontecido Inclusive Para projetos Não estou falando Necessariamente Da manutenção Estou falando De outros projetos Inclusive Para financiamento De música A gente tinha Uma amostra De música contemporânea Que não consegue Mas não tem Patrocinador interessado A gente não consegue Viabilizar E temos todo o interesse De fazer esse investimento E não conseguimos Eu queria só fazer Um comentário Que eu acho que Eu gostei bastante Da sua fala Acho que Até eu entendo Que você estava Se referindo Além das leis Você estava dizendo Do pudor mesmo De referir A dinheiro Público De alguma maneira Como se a cultura Não tivesse tanto direito Quanto algo do negócio E tudo mais Só para contribuir Com esse debate Eu tive Logo que saí da Vivo Eu fiquei um tempo Na Secretaria Da Economia Criativa No Ministério da Cultura No final Já a Ana Já tinha saído A Ana de Holanda Já estava na gestão Marta Suplicy E eu peguei já A derrocada Da Secretaria Da Economia Com a Cláudia Leitão Estava no período Praticamente toda a reunião Que a Cláudia Leitão Fazia Com a Marta Suplicy Ela despedia da equipe Antes Que achava que era o dia Que ela ia ser demitida Mas enfim Eu acabei ficando Um período muito pequeno Porque eu fui chamado Para esse outro trabalho Que eu citei lá em São Paulo E acabei ficando Três meses Três meses e pouco Mas o que eu acho Que é interessante Observar Porque quando você fala 7% do PIB Em relação à agricultura E eu observei Na verdade Até foi por isso Que houve a derrocada Da Secretaria Da Economia Criativa Que é essa dificuldade De comprovar Esses tais 7 bilhões Uma questão que eu ia trazer Que eu quero trazer É que percebeu-se Que a única forma Era de falar mesmo De comprovar Que é 7% mesmo Porque a indústria naval Agronegócio É na ponta do lápis São tantos empregos São tantos não sei o que Tanto de aço Que é reproduzido E surgir a economia Assim, assim, assado E prova 8% do PIB Na ponta do lápis Não tem muita conversa No caso da cultura Ela é parte de um setor Parte de outro Quer dizer Se for pegar O que seria A parte criativa Até da indústria naval Até de cada um Desses outros setores Da própria indústria automobilística Em que medida Sei lá A música embarcada Sei lá No celular Em que medida Isso também faz parte Daquele negócio E aí as atividades criativas Para isolar Isso aí sempre foi muito complicado Já vi até uma palestra Uma vez De um cara que faz isso Com muita obstinação Até no Rio Essa coisa de isolar A parte criativa Sei lá O quanto do design Corresponde ao valor De um automóvel O quanto que a Apple Se tornou o que foi Pelo menos durante Os lançamentos Dos últimos produtos O quanto se comprava Um iPhone Para aquela caixinha Muito bem embalada Aquele design Quem? Presta filha Inclusive eu participei De um debate com ele Uma vez no Pará E eu fiquei muito impressionado Com isso Não só os cadernos Que eles fazem lá Na Fierge Firjan Sei lá Enfim Que é esse negócio De tentar isolar O componente criativo Dos outros negócios E dizer assim Que sei lá Eu diria até Que o caso da Apple É um caso A ser estudado mesmo Quantos por cento Dos elementos Criativos Estão por trás Do sucesso Da comercialização De um produto Que na verdade O que você compra ali Muitas vezes Não é a funcionalidade técnica Mas o jeito Que é feito A coisa da tecnologia Está muito associada Ali Quer dizer A tecnologia É quase que acessória Aos elementos criativos Estão por trás Só que isolar Isso é complicado Por exemplo Esse período Que eu fiquei Na Secretaria De economia criativa A grande discussão Era que O IBGE Tinha que incluir Na hora de fazer A pesquisa Alguns elementos Também do consumo criativo Ou coisa parecida Porque sem isso Realmente vai ficar Sempre isso É necessário É sensacional E tudo Mas como é que comprova Enquanto chega lá Fala Puta Se colocar tanto Na indústria Automobilística Vai gerar tanto emprego Tanto não sei das coisas É mais mensurável Eu não estou entrando Nem no método De que é correto É incorreto Só estou dizendo Que é comprovável Coloca aqui A equação É legal E uma outra coisa Que eu queria falar Até talvez Te ouvir Da Natura Que o trabalho Que eu fiz Antes desse Que eu estou agora Foi na verdade Um edital Para estudar Na verdade É um contrato Com a Unesco Mas mediada Pelo O contrato Foi firmado Com a Unesco Mas quem gerenciava Era o Ministério da Cultura Um trabalho Sobre crowdfunding Que foi E lá Eu tive contato Através da benfeitoria Que foi um dos que Um projeto Que eu achei sensacional E que pode ser Até um ponto Que tem a ver Com discutir aqui Que é o Natura Cidades Que eu achei Muito interessante Eu já falei Isso várias vezes Em alguns momentos Como uma saída Que eu achei bacana Porque cruza O crowdfunding Com Com todo esse esforço De fazer com que os projetos Ganhem outra dimensão Se eu pudesse até Em vez de eu descrever Você descrever Porque eu achei muito legal A solução Que é Você De alguma maneira A empresa Financia Mas ela financia Desde que haja Um endosso Não de ninguém Do ser humano Que fala Esse projeto É melhor Que aquele E aí Se ele der Um real Eu dou Um outro Que é aquela Matching gifts Mas aí O projeto Já chega Com a base E com o dinheiro Extra Muito para além Da empresa Se você puder descrever Acho que é Um tema legal Só queria Com licença É porque é importante Inclusive Eu ia falar um negócio Então serei muito breve Na coisa que eu queria falar Que é o seguinte A conversa toda De dinheiro público Passou ao largo De um fato Que nós vivemos Um golpe O governo federal Está minimamente Interessado Em mexer com cultura Nem sabe quem Que é isso Todos aqui sabemos disso Não é mentira para ninguém Estão desmontando Orçamento zero É ridículo O orçamento do Ministério da Cultura A negociação do Neymar Eu li esse outro dia Valeu mais Do que o orçamento Do Ministério da Cultura Ou seja É uma piada por si só Então não esquecemos disso Só que temos um porém Minas Gerais E Belo Horizonte Vivem um fator Talvez Único Raro Se não único No Brasil Que são pessoas Favoráveis à conversa Que já é algo Não podemos deixar Isso passar em branco Agora Eu só queria fazer um comentário Assim Bem maldoso Até Desculpa Uma grande corporação Qualquer que seja ela Falar em crowdfunding Me incomoda muito Só isso Bom Eu vou só contar um pouco Sobre o Natura Cidades Que ele foi um projeto Que a gente fez um piloto Justamente porque A gente queria financiar Iniciativas Que promovessem a convivência No espaço público Só que A partir da mobilização Do público Então Na nossa concepção O matchfunding Ele funciona Como um filtro De interesse público Assim como O projeto Que passa pela lei De incentivo Passou por alguns critérios De interesse público O crowdfunding Ele também passa Por critérios De interesse público Porque tem pessoas Mobilizadas Ao redor dele E aí foi por isso Que a gente criou Esse projeto Junto com o Benfeitoria Ele foi um edital Onde várias pessoas Várias pessoas Coletivos Enfim Inscreveram ideias Que pudessem promover A convivência No espaço público Tinha coisas Mais artísticas Coisas mais De imobiliário Urbano mesmo Iniciativas Mais pontuais Iniciativas Mais perenes E a gente Fez esse processo Junto com o Benfeitoria De escolher os projetos Que eram mais Bem estruturados Colocar Alguns finalistas Para essa Votação popular Para essa Contribuição popular E os projetos Para cada um real Que o público Colocava A Natura Colocava mais um real Tinha um limite mínimo Para o projeto Se viabilizar E tinha um teto Que era para ele ser Incrível Mais ou menos isso E a gente teve Cinco projetos Que foram Bem sucedidos Na captação Junto ao público E que Aconteceram Ao longo do ano passado E alguns Terminaram Esse ano Eles eram projetos Isso foi uma coisa Que a gente aprendeu Sobre promover Coisas no espaço Público Eles eram projetos Muito locais Muito Daquele entorno Para aquele entorno E é uma dinâmica É uma dinâmica muito diferente Do mercado cultural E de outros tipos De projetos Que a gente sempre fez Porque ele envolvia Muito a comunidade O poder público A iniciativa privada Em uma dinâmica Que a gente não estava Tão acostumado assim Então foi um super aprendizado Os projetos Os projetos Eles têm Outros tempos Outros Outros mecanismos De financiamento E a gente Ao longo desse processo A gente também Passou por um momento De crise E o Natura Cidades Ele foi despriorizado Porque a gente Precisava dar conta Do Natura Musical Que já tinha Uma dimensão Bem grande E de outros projetos Que a gente Já tinha se comprometido Então foi uma experiência Só que a gente Teve de De match funding Mas é um modelo Que a gente Achou interessante Que a gente Achou que poderia Ser replicado Em outros Perfis de projeto Bem interessante Muito legal Eu queria lembrar também Que você falou De coisa do celular Que às vezes A gente não repara Não pensa Que Eu estava lendo Estudo esses dias Sobre o uso Do celular na Coreia E que Há uns anos atrás Cerca de 60% Da população Tinha acesso A internet 3G, 4G E celular E com o crescimento Do mercado de games Principalmente na Coreia Hoje Quase 90% Das pessoas Têm um celular Com internet boa Porque querem jogar Querem ver Conteúdos online E se a gente For pensar bem Eu tenho um celular Que se eu fosse usar Para WhatsApp Para Facebook Para Uber Sei lá Cabify O celular básico Já seria suficiente Mas eu quero assistir um vídeo Eu quero ter uma qualidade Bacana de áudio Eu quero ter uma tela bacana Para ver Aquela qualidade Daquela imagem Ou seja O tanto que a indústria criativa Gera essa demanda A gente precisa De ter um celular legal Com uma internet Máxima Porque senão A gente não tem acesso A conteúdo Senão não vejo filme Senão o áudio Nunca baixa Então às vezes a gente esquece Que essa coisa da cultura Da indústria criativa Está em vários lugares Está impulsionando O uso Pela internet E isso é cultura É indústria criativa Eu estou morando Em um apartamento agora O apartamento tem mais de 50 anos E não tenho internet Em casa Não tenho wi-fi Então tem três meses Que eu estou descobrindo Como que é a vida Sem wi-fi É tipo impossível Outro dia Foi tão terrível Que eu tive que abrir um livro E ler um livro Porque não tinha mais nada O que fazer É bom É ótimo Foi ótimo Mas quando você quer Ter acesso a um conteúdo E não tem a condição Você não consegue E hoje em dia Isso é obrigatório Para as pessoas E lembrando também Um caso muito interessante Que na SXSW Do ano passado Estava se discutindo Como que as grandes marcas Hoje começam a mudar O esquema de marketing Porque não adianta mais Uma empresa como a Samsung Lançar um celular novo Com uma Sei lá Uma cantora norte-americana Fazendo propaganda Na América Latina Eles têm que colocar Uma artista Que faça sentido Para aquele público E a tendência É cada vez mais Esse mercado Ir para o local Se eu tenho um artista Muito interessante Um artista interessante De Minas Gerais E esse artista Faz aquela propaganda Tem mais chance Das pessoas se identificarem Com aquele produto Então existem Essas tendências de mercado De entender isso De entender A importância do local Para conseguir conectar Com o público Mas ao mesmo tempo A gente Aquela coisa A gente não acredita Que a cultura Que a música É tão importante E move tanto Esses mercados Chega a tocar Nesse ponto Que o Marqueline falou Das pessoas terem vergonha De pedir De achar Não gente São direitos Esses impostos todos Muitas empresas Desconhecem E devolvem E devolvem Eu pago os impostos Porque tem preguiça Porque acha Que não é importante Que não vai mudar nada Mas é um direito Nosso sim Eu queria passar A palavra para o Marcos Lembrando que Chegou que o microfone Está rodando Vocês podem ficar à vontade Mas eu queria fazer Uma pergunta para o Marcos Que agora está Também na Belotour Eu sei que é uma experiência nova Mas se você pudesse dizer Para a gente Como você acha Que uma empresa Pública Como a Belotour Pode fomentar Pode ajudar mais A cena local Se vocês têm discutido isso lá Ou como empresário Como produtor cultural O que você acha Que é interessante Para a classe Para os artistas Para reivindicar Do poder público Como você falou É uma experiência Muito recente Eu vou ter que pedir Até ajuda para os universitários O BOFA tem direito A uma réplica O que é Eu sou diretor De marketing De promoção turística O BOFA De políticas E de inovação A gente entrou Há três meses Então A gente divide A responsabilidade Da resposta Mas Uma primeira Eu estou ainda naquela fase Quer dizer Acho que agora Já vou ser obrigado A parar de falar disso Que é essa coisa De estar chegando Três meses Já passou O período probatório A partir de agora Eu já começo a responder Por tudo o que aconteceu Mas Bom O tema é turismo O turismo Em Belo Horizonte E Fica muito claro Que assim Pelo menos Uma primeira impressão É que o turismo Primeiro que São as práticas Mesmo Digamos A Como é que eu vou colocar isso A lógica Que opera o turismo Sei lá Se alguém fizer um curso De turismo E a maioria das pessoas Que estão na Belo Horizonte Fizeram curso de turismo O que se aprende na escola São ferramentas clássicas Do turismo Daí essas divisões Como marketing Turístico Promoção turística Enfim Comunicação Áreas que lidam Com o desenvolvimento De produtos turísticos Enfim Operam Operam Por taxis E basicamente hotéis Que são aquelas Aquelas instâncias De uma cidade Como Belo Horizonte Que pagam ISS Logo que geram receita Para o município Porque os AirBnB Os Uber Os CapFiles Eles estão um pouco Ao largo desse processo Os hostels E as outras formas De hospedagem E tal E essas são as formas Que crescem Essas são as formas Que crescem E são as formas Que qualquer um aqui Viaja Decide que suas viagens É até interessante Porque Enfim As pessoas quando fazem O curso de turismo Eu entendo que elas Fazem essa opção Porque gostam de viajar Também E as pessoas lá Viajam muito Eu deparo com situações De pessoas que Operam A engrenagem De uma empresa Como essa Não sei nem se Estou cometendo Alguma indiscrição Enfim Ainda estou chegando Posso fazer Até essa semana Enfim E são pessoas Que operam Essas engrenagens Convencionais Mas que tomam As suas decisões Pessoais de viagem Da maneira Como qualquer um Aqui toma Realmente De comprando passagens Por sites Enfim De trivagos E o que for E também Escolhendo o destino Isso Hoje mesmo Antes de vir para cá Estava Numa situação Que a gente está Reformando o mercado Das flores Que é um Centro de atendimento A turista E meu primeiro Questionamento Ao chegar É Peraí Centro de atendimento A turista Algum ser humano Atravessa a fonte Pena do lado de cá Para ir para o lado De lá Para se informar Tendo um Google Na mão E aí Nessa brincadeira Você começa a deparar Com o Google Trips Que são Aplicativos Que são muito mais Completos Que qualquer ser humano Lá dentro O crédito consegue explicar Por mais que tenha Estudado turismo Por mais que conheça Belo Horizonte Na palma da mão Então é um dilema Que está aí Quer dizer Eu sinto que Cheguei nesse momento Em que A lógica do turismo Está mudando Mas enfim Mas um ponto Que eu acho que tem a ver Com a gente Que mora em Belo Horizonte É assim Ou em qualquer cidade E que está tendo que pensar No turismo da cidade É que assim Essas lógicas Essas engrenagens do turismo Elas pensam muito A promoção Até esse é o nome Da minha área Promoção turística Marketing turístico E promoção turística Diz muito respeito A ir para as esferas Em que se comunica Sobre a cidade E o dilema Que eu vejo Que tem muito a ver Também com essa trajetória E com até temas Como esse debate É que quanto mais Efervescente for a cidade Quanto mais coisas Aconteceram na cidade Mais a cidade Vai se projetar Por si mesmo Quanto mais esses Meios de rastreamento digitais Que acabei de mencionar De Google Trips Vai se referenciar A Belo Horizonte Vai fazer pessoas Que tomam suas decisões De viagem Naturalmente Então eu acho Que tem esse dilema Nesse momento É de Como é que se promove O turismo Na cidade de Belo Horizonte Como é que se promove Belo Horizonte Eu acho que é fazendo Projetos como o Cura mesmo Pintando as paredes Dos prédios É tendo Casas como Autêntica É tendo festivais É tendo debates É tendo shows É tendo coisas Dessa natureza Que o resto é história A cidade se propaga Naturalmente Então esse é um dilema Tem hora que eu falo Espera aí Acho que a gente tem que fazer Pro turismo em Belo Horizonte Mais ou menos O que eu sempre fiz na vida mesmo Tentar de alguma maneira Estimular que as coisas Aconteçam em Belo Horizonte O resto O resto As pessoas veem Acho que o fenômeno do carnaval É um fenômeno bem interessante Acho que a gente tem Não sei se Até se o Rafa Quando falou ali Ele estava se referindo Eu espero até que ele Estivesse falando também Um pouco desse cenário Que a gente tem hoje Na prefeitura de Belo Horizonte Acho que o Calil Se elegeu De uma maneira Muito Digamos Sem apoios estabelecidos O que deixou ele livre Para chamar um Juca Ferreira Para assumir A cultura Sem o menor problema Não prometeu nada Que seria diferente Então pode ser ele Pode ser quem for Então O critério É O critério Da competência Mesmo Da capacidade de fazer Então Eu acho que a gente tem Hoje na Belo Tour Um cara que eu admiro Que é o Aloysio Malab Que é um cara Que é desse ramo Está aqui Um cara afim de fazer Temos bofa Imagina Tipo assim Sair do trabalho Vim para o debate Com o bofa Ainda pagam para fazer isso Enfim Mas aí a questão é essa Acho que Tem um momento aí Que vale a pena discutir mesmo Como é que faz para a cidade Ter mais shows Ter mais casos noturnos Para além de leis Enfim O que for Mas eu acho que assim Se todo mundo tivesse a olhar Acho que o carnaval É um fenômeno muito interessante Porque ele surgiu Apesar Aliás ele surgiu Por causa Das dificuldades do poder público Foi muito na gestão Do Márcio Lacerda Dos entraves Não pode usar Praia da Estação O que? Vai virar agora Praia da Estação E aí Esses movimentos Foram gerar Um movimento espontâneo Que gerou O que gerou E a cidade hoje É o nosso principal produto turístico É esse carnaval mesmo Traz milhões de reais Estima-se quase Na ordem de bilhão A receita que é gerada Por tanta gente que viaja Então Não sei se respondi Enfim Bolei tudo Mas é isso O Bofo tem direito A uma réplica A subversão Ajudando Na pressão política Eu acho que tem uma Uma coisa Que logicamente Que o trabalho Por exemplo Da Fundação de Cultura E da secretaria Que o Que o Juca vai assumir Agora em setembro Outubro Fala muito mais diretamente Mas de qualquer forma Pelo menos a perspectiva De uma conversa Muito próxima Com o Juca Para justamente Tentar unir pontas E da parte do turismo Promover essas pontas De Belo Horizonte Para fora também E lógico que você tem Exemplos também Eu acho que Austin É uma cidade Exemplar nesse sentido Que em um determinado momento Resolveram investir Na música ao vivo Como um diferencial Para chamar as pessoas Para aquela cidade Então foi uma política Pública Voltada Para criar Uma diferença Então Austin É aquela cidade legal E aí Facilitaram Tante coisa Instalações Galpões E licenciamentos E tudo mais Eu acho que nessa parte A gente pode Junto com a Fundação de Cultura E outros órgãos Da prefeitura Atuar De forma A beneficiar Que a cena Seja mais vibrante Da cidade Maravilha Enquanto ninguém Assuma o microfone Ah, está Hoje mesmo Eu estava até O Luiz estava comentando De um fato Que percebeu Que tem alguns galpões Que já foram usados Para outros fins Mas estavam meio abandonados E que poderia ser Um grande espaço Para esse fomento Ao carnaval Por exemplo Então, de repente O movimento do carnaval Foi espontâneo Mas o poder público Pode facilitar Que tenha lugar de ensaios Que tenha eventos Ao longo do ano Que sustentem isso Que tenha um fomento Às pessoas Que, sabe Não sei se até o carnaval Daquilo Ele demandaria Esse tipo De construção De fantasias Essas coisas Mas, se for Cabe ao poder público Facilitar ao máximo Isso aí Então, acho que é isso É perceber os movimentos Que são espontâneos Mas endossar E facilitar ao máximo Acho que é essa Que é a questão Que está no ar Então, queria aproveitar Esse tema aí Acho que o Rafa Tocou nesse ponto Da abertura Que o Juca Deu também De diálogo Com o setor cultural A gente teve Uma reunião Do setor da música Lá Com ele Para apresentar As dificuldades Do setor cultural Então, acho Importante A gente aproveitar Esse momento aqui Para tentar Levantar Questões Mesmo Que 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 nos afligem E que a gente acha Que pode Podem ser Como é que fala Dentro Dentro do possível Da limitação De Crise econômica De tudo Mas Só aqui em BH A gente ter Essa abertura De diálogo Que o Juca Está nos proporcionando Acho que É super importante A gente conseguir Se organizar Para chegar Como classe Como setor musical Com força E propor Algumas mudanças Novas iniciativas Inclusive Sentir um pouco Falta disso Na belotura De chamar o setor Da cultura Para conversar Também Que eu acho Que Você falou isso Acho que A cultura da cidade É o seu maior atrativo Então Acho que Isso tem que ser Potencializado Sim A belotura Tem que Eu acho que É só A gente tomar Um cuidado Também De Lógico que Tem uma Intersectorialidade Dentro da Administração Pública Mas É bom A gente Respeitar Alguns Territórios E essa chegada Do Juca E é muito Estilo do Juca Também Acho que o Juca Sempre fez isso Ou seja No Ministério da Cultura Na Prefeitura de São Paulo Ele aterriza E ele abre Essa escuta E é lógico Que nessa Nessa proximidade Hoje em dia A gente está no mesmo prédio Então Nessa proximidade Hoje à tarde Visitando Um Desse espaço Que o Barreto comentou Estava lá O Juca O Malab Enfim Acho que essa coisa Vai contaminando Não necessariamente Acho que a gente Ainda Precisa Muito conversar Com esse Trade Nessa Cadeia produtiva Do turismo Tradicional Que a gente ainda Vai abrir Essa conversa A gente acabou De dar posse Ao Conselho Municipal De Turismo Enfim Tem essas instâncias Então É só Tomar E a própria Assim Acho que Tem que ser bem Distribuído Também E bem pensado Articulação Entre Como que a cultura Se envolve Com o Carnaval Como que a Belotus Se envolve Cada um Respeitando O espaço Cada um Tendo Uma frente De articulação E de escuta Acho que isso É possível Claro Só para complementar É estimular mesmo A gente a pensar Questões Acho que essa questão Das casas de show É muito importante Dos festivais Também Mas também Uma coisa Que o Maurício Pereira Colocou Na fala dele Da descentralização Também De expansão Para outras Classes sociais Também Essa questão Da música autoral Que às vezes Ficou muito fechada Aqui na Na centro-sul Na nossa classe média Branca Então É isso Pensar E da gente conseguir Acho que tentar Se organizar novamente Como setor musical Aqui A gente teve Momentos Que a gente conseguiu Isso desde 2007 Acho que com o Fórum Da música de Minas Que apesar de ser Um fórum de Minas Era mais de BH Do que tudo E acho que Essa abertura do Juca Pode nos estimular A fazer um fórum De música de BH Mesmo Talvez dentro Do Conselho de Cultura Tenha uma proposta De se criar Camas setoriais Temáticas Então acho que Está aberto Para a gente Se organizar E ir para cima disso Então Tentar aproveitar Esse momento aqui Também para fazer isso Eu queria só registrar Também que o Juca Foi convidado Para participar dessa mesa Mas acabou que ele não topou Ótimo Eu aproveito A deixa do Lucas Para fazer uma crítica Talvez Um pouquinho polêmica Que é Hoje No setor público Como na Belo Tour E um pouco também Ou bastante Na Fundação de Cultura A gente sabe Que tem vários produtores Com muita experiência Que estão participando Dessa construção Estão lá dentro No dia a dia Pensando, planejando Só que o que eu vejo também Aí entra a crítica Que muitas vezes Esses órgãos Competem com a gente Quando o órgão Começa a fazer eventos Produzir eventos Criar proposta E realizar a proposta Algumas vezes Até ir atrás de lei de incentivo Acontece que são pessoas Que poderiam estar lá Pensando a política pública E gerando oportunidades Mas acabam porque São produtores Têm experiências mil Querem fazer Querem protagonizar Então, assim Uma crítica que eu faço Tem muita coisa legal acontecendo Cada dia mais Tem coisas novas Tem coisas incríveis E acho legal demais O poder público Ver essas coisas E valorizar aquilo que está lá Porque às vezes O cara chega assim Poxa, eu tive uma ideia Em BH Falta um festival X Aí vai lá e faz o festival X E concorre com a gente Que está batalhando Numa lei de incentivo Numa banda e tal É só uma crítica mesmo Que tem muita coisa legal Já rolando Para poder passar a bola Para a gente também Alguém mais? Só pegar Só deixa Quando Quando eu cheguei Na Belo Tour E é lógico Que a gente tem que olhar também É uma história Das instituições A Belo Tour Tem um histórico De muitas vezes Realmente ter Promovido eventos Ter entrado Nesse universo E acho que Algumas coisas Vão seguir Mas Eu acho que é um esforço Nós de contrabalancear isso Tanto que Eu cheguei Era uma diretoria De planejamento Estava mais quase Como diretoria De economia criativa E eu falei Não, espera aí Vamos resgatar A ideia de políticas Públicas Para o turismo Pensar Essa Empresa municipal De turismo A gente não tem Uma secretaria De turismo Então a Belo Tour Vai ter que operar Nas duas frentes Então o esforço Que a gente Certamente Vai buscar Nos próximos anos É de equilibrar Um tanto isso Mas é um desafio Ainda mais A gente brinca Isso A gente está Chegando Num terreno Desconhecido Mas Os desafios São bacanas Tudo bom Eu só queria Comentar Que é engraçado Que o assunto É a relação Das empresas Com a música E naturalmente A conversa Vai para o lado Do poder público Das leis de incentivo E tal Eu queria aproveitar Para fazer uma pergunta Para os nossos convidados Sobre assim Além Fora das leis de incentivo Como é que é a relação Das empresas Com a música Existe alguma relação Que passe Direta Algum interesse direto Em algum projeto Alguma coisa Que não passe Pela aprovação De leis de incentivo Na Natura Hoje Acho que A conta atualizada É 60% Do investimento Em música Não passa Pela lei de incentivo É verba de marketing O projeto A casa de show É um exemplo De projeto Que é 100% Verba de marketing Eu acho Que na nossa Na minha experiência Tem uma coisa interessante Que foi O Natura Musical Ele surgiu Por causa Da lei de incentivo A real verdade É que A Natura Queria dar um bom uso A lei de incentivo E aí Criou O programa E com o passar do tempo A gente percebeu Que ele tinha mais potencial Do que só O edital E só o uso Da lei de incentivo Por uma série De questões Pela visão De sustentabilidade Pela essência Da marca Pelo plano De comunicação Pela estratégia De marketing Por várias razões E hoje Tem mais coisas Acontecendo Para além Da lei de incentivo Do que só A parte Que é financiada Por esse recurso Bom O Inhotim Na verdade É um instituto Ele é uma OSCIP Então Se pensar Em verba direta Do Inhotim Seria bilheteria E a gente sabe Que num contexto brasileiro Que de forma geral Nas cidades Quem vai em exposições Quem vai em museus Representa Menos de 10% Da população A bilheteria É um ativo Muito pequeno Assim Então A bilheteria A gente usa Principalmente Para a manutenção Do Inhotim Porque Está aberto Seis dias Por semana Com 23 galerias 700 obras Já é Assim É um mundo E fora isso É um jardim botânico Com a maior coleção De palmeiras Do mundo Então Enfim Tem o desafio De ser uma instituição Que é nesse lugar A manutenção E Fora Os projetos A gente não tem como Investir em música O que a gente Consegue A gente recebe Verba direta De algumas empresas Que não passam Por lei A Petrobras É um caso Só que cada vez mais Os aportes São menores A boa notícia É que a Petrobras Ela investe Em programação cultural Ela não investe Na manutenção Do Inhotim Então A gente sempre Fica esperando Provavelmente mais Para o final do ano A gente vai ter Alguma novidade De programação musical Mas é isso Bom Não necessariamente A gente investe Na música Mas hoje A Simple é um facilitador Para o músico E muitas vezes As pessoas têm essa concepção De que é apenas Uma venda de ingressos Mas você tem dados Ali valiosos Sobre o perfil De quem de fato Consome a sua música Que você pode utilizá-lo De diversas formas Na web Hoje Para você conseguir Atingir E entender Quem é essa pessoa Que consome a música A Simple hoje Ela é uma plataforma Que as ferramentas dela Não tem custo Ela é gratuita Mas quando você Vende Comercializa A gente cobra a taxa Porque é onde Se processa o pagamento Ou seja Essas ferramentas Que a gente disponibiliza Elas podem ser usadas De uma forma inteligente E a gente consegue cruzar dados Hoje Como Pessoas que têm vindo Para o meu festival Ou para o meu show De qual cidade elas vieram De qual plataforma elas vieram Faixa etária Sexo Enfim Tem uma série de dados Inteligentes Que a gente preza muito Por essa consultoria A gente está disposto A gente quer conversar E entender Onde vocês querem atingir E a gente tem investido Cada vez mais Na divulgação desses eventos Também Para atingir esse público Então a gente Começa a entender O que é o seu show Para quem você quer vender Seu show Ou quem você quer Atingir com isso Desde um evento gratuito Também Que a gente tem interesse Em estar divulgando Para conectar a sua marca Com esse consumidor Ou seja Até para um evento pago E a qualquer momento A própria produtora A própria banda Ela consegue fazer A sugestão disso sozinha Acho que é um facilitador Isso para os pequenos produtores Que estão começando A gente não tem burocracia É só chegar lá no site E criar E a gente está muito aberto A ouvir A contribuir com o conteúdo Também E a gente tem frequentado Bastante eventos de música Inclusive Para levar esses conteúdos Para a plateia Com dados inteligentes Que a gente conseguiu coletar A gente tem uma base De 30 mil produtores Hoje na plataforma Que conecta com o Brasil inteiro Desde pequenos produtores A grandes produtores E acho que dessa forma A gente consegue contribuir bastante Para o cenário do entretenimento E música também A pergunta Seja originalmente Seja originalmente E vários outros artistas E todos eles E a gente tem uma base Coloca de próprio recurso Para exercer Essa função Se considerar Por exemplo E até para vocês terem uma dimensão Do que eu estou falando Quer dizer Eu comecei essa gerência Na Tremix Lá em 99 Entrei um pouco antes Mas em 99 Que se constituiu como gerência E eu deixei A Tremix A Vivo Depois dela ter comprado A Tremix lá Em 2012 O orçamento Que eu gerenciava Em 99 Era de 300 mil reais O orçamento Que eu deixei Em novembro Em dezembro de 2012 A preparação No caso Era o planejamento Do orçamento de 2013 Era de 140 milhões Então 300 mil Para 140 milhões E desse valor Logicamente Recursos de lei Recursos próprios De contrapartida Recursos de lei federal E verba direta Nessa conta Eu não coloco O salário Das 30 pessoas 20 de São Paulo Mais as 10 aqui de Minas Fora Na época da Amazônia Celular Eu tinha uma equipe De 5 pessoas lá Tinha nessa época Também umas 7 pessoas aqui Sem contar O Instituto Tremix Celular Que também dirigiu um tempo Quer dizer Fora as estruturas Que a gente ocupava Os computadores Que a gente usava As viagens que a gente fazia A telefonia que a gente usava Os bônus Que eventualmente Alguns funcionários recebiam Tudo dinheiro próprio Da empresa E não entra Nesses 140 milhões Se fizer essa soma Anual São 13 anos Não sei que conta Que a gente teria que fazer Para calcular Dinheiro próprio da empresa E a gente só trabalhava Com cultura A gente não fazia mais nada Nunca vendia nenhum celular Na minha vida Então É um dinheiro Que não aparece Mas que é Dedicado Recurso próprio da empresa A isso Claro A marca dela Se dá bem nessa Não tenho dúvida disso Mas o mercado também Acredito Seu bem Foi falado aqui Algumas vezes Que a saída Fez falta para o mercado E ninguém estava reclamando A falta da marca Da empresa Eu imagino Então São coisas São contas também Que a gente não entra Eu acho que esse Embaixo também Ele é saudável É importante Acho que é legal cobrar Acho que tem que melhorar Mas eu Até quando eu falei Da Natura Realmente eu achei Um projeto inteligente E detalhe Foi com recursos próprios Esse Tudo bem que Ele não vingou Ele teve uma E eu Reparei isso Eu achei que projetos De melhoria na cidade Fazer o que? Eles são localizados Às vezes é para restaurar Uma fonte do bairro Como é que você consegue Mobilizar o bairro? Aí a gente tem que aclamar E do bairro não se mobilizar Eu citei da fonte Mas nem existiu isso Mas são projetos Dessa natureza às vezes São gentilezas urbanas Que as próprias pessoas Da comunidade Não endossaram Mas se endossassem A Natura Endossaria o endosso deles Então Eu acho que a gente está falando De uma participação Que eu acho que ela tem Que ser estimulada mesmo Porque também fazer o que? A gente tem Poder público Empresas Cidadãos E as pessoas São funcionários da empresa Quando estão no expediente Mas são cidadãos Quando saem Estão no poder público Como eu estou agora Mas daqui a pouco Estou fora de novo Então acho que a conversa É um pouco assim De pegar exemplos bacanas Mesmo de multiplicar De cobrar uma responsabilidade De quem está à frente disso Cobrar mesmo E mudar essa consciência Achei bacana o que você falou É dinheiro de todo mundo Tem que estar a serviço De todo mundo mesmo O papo é esse mesmo Não tem que ter pudor mesmo De pedir não Agora Até porque A gente está vendo cada coisa Acho que o que aconteceu Nesse período todo Pegando um pouco Do gancho Do Rafa Do golpe É que O que aflorou aí Foi a percepção De como que a coisa funciona Eu confesso que eu não sabia Eu não sabia Como é que essas propinas Circulavam E a gente vê que assim Não é Até porque Eu passei poucas vezes Pelo poder público Mas as amarras São tão grandes Para você Fazer o dinheiro Que já está previsto Ser executado Que eu falava Como é que alguém Consegue roubar dinheiro aqui Aí você descobre que não é assim Na verdade as coisas aumentam É um dinheiro que é de fora Mas o que eu acho que tem que cobrar é isso É que As áreas como a cultura Elas Questionem cada vez mais Esses usos errados E cada vez mais reivindiquem Que o uso certo venha Acho que a sua fala foi bem bacana Nesse sentido Enfim Alô Eu acho que vou fazer uma pergunta Talvez um pouco simples E boba Mas como a gente está falando De empresas E assim A gente tem um caso Antigo Do da Vivo Tem um caso da Natura Que é positivo Acho que a classe artística Considera positivo Por que outras empresas não têm Por que não têm interesse Em outras empresas Se é bem sucedido Se é um sucesso Tanto para a classe Quanto para a própria empresa Por que outras Não vejam Não pegam esse exemplo E seguem Porque tem poucas empresas No Brasil que fazem isso E é para todo mundo Acho que Para pegar um exemplo Prático A gente estava conversando Com a equipe do selo da Skol Há pouco tempo atrás E São poucas empresas Que têm estruturas Dedicadas à cultura Como era o caso da Vivo E como a gente tem Na Natura Que não é exatamente Só a Natura Musical Mas que é dessa natureza De projetos De projetos Que a gente incentiva Na Skol Eles têm uma diretriz Que toda a equipe de gestão Muda no máximo A cada três anos Então É difícil E as pessoas Trocam totalmente Então A pessoa que é diretor Gerente de marketing Da Skol Vira Sei lá Cadeia de negócio Da Brahma No Rio de Janeiro Muda completamente Eu acho que é muito difícil Conseguir construir Coisas consistentes Com mudanças Tão 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 rápidas De equipe E com a pressão De resultado anual Porque eu acho Que a maioria das empresas Tem uma pressão Por resultado anual E aí nessa mudança De resultado anual Você tem que chegar Ou num volume De investimento Ou num volume De impacto de público Ou num volume De experimentação De produto Cada empresa Tem a sua própria métrica É muito difícil Você manter Uma consistência De tanto tempo Na mesma diretriz Eu só queria fazer Uma observação Porque na verdade Não falta empresa Todo ano Na verdade Não está faltando empresa Todo ano O teto é atingido O problema é como Que esse dinheiro Está sendo distribuído Porque Você tem Algumas empresas Hoje Que são da carta De captadores É aquilo que eu estava falando Na mafia dos captadores São 20 escritórios Cada escritório desses Manda por ano 60, 70, 80 projetos São quase todos Projetos genéricos Que depois viram Guarda-chuva Aí Essa empresa Prova lá 30, 40 projetos desses Aí esses projetos São aprovados Ela leva na empresa A empresa banca Ela transforma Aqueles projetos todos Pequenos Num grande projeto É o que se chama Guarda-chuva Não tem um edital Como a Natura faz É uma coisa Que a gente tinha sugerido No edital Que toda empresa Que patrocinasse Um valor maior De Superior a 500 mil Que obrigatoriamente Tinha que ter um edital Com curadoria Com critérios Elas não tem Porque o negócio É feito As escondidas Então na verdade Não falta empresa Falta É uma clareza Para onde esse dinheiro Está indo Porque aí Essas empresas Pegam 40 projetos De uma produtora Que fez Aquele monte de projeto Com um monte de laranja A gente inclusive Fez uma denúncia O ano passado Na lei O Beltrano Inclusive publicou A gente foi lá E falou assim Mas como assim O ano passado Tinha menos recursos Esse ano tem 92 milhões O ano passado Tinha 22 Aí eles eliminaram Um monte de projetos Para atender Uma demanda específica A gente viu Um monte de projetos Lá e falamos Qual o critério Para tirar um projeto Que a gente conhece Que tem anos De execução Que o pessoal É sério E não ter sido aprovado Fomos lá na secretaria Chegamos lá Através do portal Da transparência Falamos A gente quer ver Os projetos Tais, tais, tais Pegamos 20 projetos Uma amostra Vários grupos Produtores aqui de BH Dos 20 projetos Que a gente analisou 18 tinham irregularidades 18 projetos Tinham que ter sido Desclassificados Não podiam ter sido aprovados E foram aprovados Tinha projeto Que tinha uma pessoa Na equipe Técnica dele Pelo edital Ele não podia ter sido aprovado Tinha projeto Que não tinha página Da planilha orçamentária Tinha que ter sido reprovado Vários projetos Então, quer dizer 90% A gente pegou Um universo De 20 projetos Claro que a gente Já sabia Que aqueles projetos Podiam ter alguma coisa A gente falou Não, vamos lá ver Não deixaram a gente Fotografar Ficavam representantes Da secretaria Dentro da sala A gente não podia Fotografar eles E também porque a gente Não queria criminalizar Os projetos O cara mandou o projeto Errado Na verdade Ele não tem culpa A gente estava cobrando Na secretaria De ter aprovado Aquele projeto Que não cumpriu Os critérios Do edital Aí eles mandaram Uma resposta Para a gente Superprotocolar Citando um monte De lei Falando um monte De coisas Que não diziam nada Não diziam por Nenhuma E na verdade Era o quê? Eles aprovaram projetos Que eram De empresas Ligadas Aos captadores E aqueles projetos Vieram já Chancelados Sabe? Quer dizer O processo De avaliação Ele nem foi Levado a cabo Porque aqueles projetos Eles tinham que ter sido aprovados Porque veio uma ordem De algum lugar Para que eles Tivessem sido aprovados O negócio é muito mais Sabe? A gente fica vendo O negócio da corrupção Lá em Brasília Mas está muito mais próximo Da gente E de alguma forma A gente é conivente De o jornalista Rafael Não, é Meu nome é Rafael Eu sou editor Do site O Beltrano E eu pergunto Para vocês Todos Você mesmo Porque você não faz parte Mas Mas assim Como é Para as grandes corporações Que eu tinha Uma grande corporação Lidar com esses Não vou usar a palavra Malandrade Mas com esses vícios Da lei de incentivo Todos nós Que sabemos A gente não pode falar Porque não tem como provar Mas todos nós Que sabemos Que é cheio de vício Lotado de vício Inomináveis até Como lidar Como Você não pode Se meter em roubada Você tem que ter a consciência De onde você está entrando Porque você sabe Que se você ligar A um negócio Que é errado Vai dar errado Uma hora Como lidar Com as grandes corporações Como lidar Com esses vícios Porque são vícios E são inerentes A todas as leis Em todas as esferas Complementando um pouco O que ele perguntou Da questão da empresa E o patrocínio E por que falta Às vezes Envolvimento de empresários Na articulação de projetos E ajuda A viabilizar projetos Eu queria saber A opinião de vocês Em relação ao Estado No caso a Prefeitura também Em formar Essas organizações privadas Para Financiar projetos também Queria saber Qual é o posicionamento De vocês Em de repente O Estado Entrar nessa história E formar mesmo O empresariado E educá-lo Para daqui a dez anos Essa realidade atual De que poucas empresas Financiam E tem setores específicos Para lidar com projetos Isso tem uma Tem uma mudança estrutural Queria saber Se existe Algum pensamento Nessa questão De formar O empresariado Para a cultura Alguma das empresas Quer responder As duas perguntas? Vou começar Pela segunda Que é um pouco mais fácil Sinceramente Eu nunca vi Nenhum tipo de ação De formação Para que as empresas Usem esses recursos O que eu vejo É esforços internos De muita gente Especialmente Que trabalha em marketing De procurar Quais são os mecanismos E como isso funciona E vejo os entraves Dos jurídicos Dos fiscais De todas as estruturas Dos financeiros Que colocam todos Coloca mesmo A questão De quanto custa A equipe Que vai ficar cuidando Disso Quanto custa A viagem Para acompanhar O projeto Quanto custa A equipe do fiscal Para fazer a apropriação Do recurso incentivado Então eu acho Que nunca vi Uma ação Para que isso Se torne mais comum E vejo muitos Entraves Do lado Da empresa Tanto na Natura Como em outras Experiências que eu já tive É realmente Bastante difícil Conseguir garantir Que tenham equipes Que conheçam do mercado Que entendam um pouco De lei de incentivo Que entendam O que acontece Como deveriam operar E não sei como resolver Não vejo isso mudando Tanto no curto prazo Em relação à pergunta Do como lidar Com as instâncias Eu acho Que tem Uma Aí nesse caso Tem uma coisa Do protocolar mesmo Assim Do Da formalidade Que exige Essa relação Entre o poder público E o poder privado Então Tudo Por exemplo Na Natura As reuniões Elas sempre estão Em duplas Você não pode Sozinho Falar com o poder público Em nenhuma situação Você nunca pode Com o poder público Especialmente Porque aí tem pessoas Específicas Que tem que acompanhar Você tem que estar Sempre ou com alguém Do jurídico Ou com alguém De relações governamentais Nos outros casos Você pode ir com pessoas Pares mesmo Do seu trabalho Tudo tem que estar Muito documentado Então Você tem que formalizar Quando vai fazer Algum tipo de audiência Ou qualquer tipo de encontro Você tem que mandar um e-mail Falando que você pediu Por aquela reunião Por aquele telefonema Por enfim O que você for fazer Você tem que registrar A ata Tem um banco de dados Da Natura Que fica lá disponível Quem falou com quem Quando Onde E tem uma área de compliance Que fica em cima E pode pedir A qualquer momento Para você disponibilizar Todos os seus contatos Com qualquer tipo de Acho que não Interno A gente tem A área de compliance interna A auditoria interna Para lidar com todas essas coisas Só perguntei isso Porque a transparência É o que a gente Todo mundo cobra De tudo o tempo inteiro E é muito legal Você falou Se defendendo Depois da minha pergunta Maldosa Você falou É muito legal Você está Deixando claro Que pelo menos Internamente É um processo Claro Que é É só o que a gente Precisa A gente A gente Maquele Eu Marcos Tem mais gente Com o Marcos A gente A gente Trabalha Nessa porcaria Há muito tempo A gente Está nessa Há 200 mil anos E a gente Está cansado De ver sacanagem E é legal Saber que Pelo menos Internamente Se resolve as coisas E aí Só complementando Eu acho Que tem uma outra coisa Do processo De seleção Mesmo Dos projetos Que a gente Também tem Comissões externas De pessoas Do mercado musical Que mudam Todo ano Então Para a pessoa Ser repetida Na comissão Precisa Ela ter passado Algum tempo Que ela já tenha sido Para a gente Também evitar Que tenha esse olhar Meio condicionado Para a seleção Dos mesmos projetos Eu sei Que a gente Recebe ainda Bastante crítica Porque parece Que são os mesmos projetos Que são selecionados Mas pelo menos O olhar dos especialistas Ele é diverso O suficiente São pessoas diferentes A cada ano Para avaliar os projetos Sua pergunta Provocação O que eu posso responder É que o Inhotim Ele é mocipe Ele não tem Enfim É sem fins lucrativos Então Isso demanda Uma série De respostas De processos E que precisam Inclusive Serem bastante protocolares E cumprir realmente A legislação Eu atuo diretamente Escrevendo projetos Para a lei de incentivo Então A gente Vai no edital A gente precisa Ligar muito Para a secretaria Te dar um exemplo básico Atualmente No edital Agora Projetos Que estão Naquele limite De 500 mil Só pode ser Até 25 reais E se esbarra Numa questão básica O ingresso Do Inhotim Não é 25 reais Então A gente precisa Responder Ao edital Tal qual Qualquer outro Produtor E qualquer outro Proponente Por conta Disso Não vou saber Responder Outros processos Internos Mas É como funciona Dessa forma E respondendo A sua questão Sobre uma formação Do empresariado Trazer uma inquietação Que é minha Que eu acho Que enfim O empresariado Ele está dentro De uma cultura Que é a cultura brasileira E a gente percebe Que essa é uma conversa Que eu tive até recentemente Esse final de semana Com a Carol Que a gente tem Um hábito cultural Um consumo cultural Que é problemático Quando o Chico coloca A questão Da indústria criativa No celular O consumo de música Em Belo Horizonte Na última pesquisa Que a J. Leivas fez Em Belo Horizonte O consumo de música É de 92 93% da população Diz que consome música Só que 45% Que vão a shows Como eu falei Da questão De museus E exposições É menos de 10% Em São Paulo Rio Belo Horizonte Menos ainda E o que é mais alarmante É que 53% das pessoas Que dizem Que não vão A motivação É porque não tem interesse A segunda motivação Que é 16% Que é recurso econômico De dificuldades Então assim A gente até pensava Que era mais Por uma questão econômica E não é É por uma falta de interesse Então assim Esse empresariado Ele está localizado Nessa cultura Que o consumo cultural É dificultoso Assim Nós estamos Num segmento Bastante privilegiado Qualquer pesquisa De consumo cultural Vai falar Que quanto mais Quanto mais você ganha E quanto mais escolaridade Você tem Mais você consome E mesmo assim A gente já precisa Fazer muitas seleções Quantos shows Quantos filmes Quantos Enfim Que a gente gostaria De consumir E não pode Por N razões Então Eu acho que tem Uma discussão Às vezes um pouco Mais profunda Do lugar Que a cultura Ocupa Nas nossas escolhas De consumo E isso reflete Em outras instâncias Da sociedade Também no empresariado Estou falando isso Assim Muito ampassant Para não aprofundar Toda essa discussão Que ela é bem profunda Só polemizar Polemizar não Jogar mais lenha Nessa fogueira Que é Eu acho Que Tenho muita curiosidade De ver Um estudo Que até hoje Não vi Sobre o impacto Na cultura brasileira Do plano real Até hoje Que eu acho Que foi Quando mudou Uma chave Muito importante Que foi A entrada Não A entrada De uma população Muito grande No mercado consumidor Fez com que A indústria cultural Passasse a se referenciar Por uma produção Muito popular Para atingir Essa nova classe Que entrava no mercado E isso foi Aumentando Ao longo Mesmo Dos governos Petistas Tudo isso Se ampliou muito Onde você vê Que o próprio consumo Da classe média Média Classe média alta Começou a se balizar Pelo consumo popular Então você tem Axé Sertanejo Todos esses movimentos Que passaram a ser Os movimentos Predominantes Ainda mais Numa estrutura De mídia E de Concessão de rádios Televisão Não sei o que Que é Supercomplicada Então a gente Está falando aqui De música autoral Música alternativa Num cenário Muito Difícil De você encontrar Esse consumidor Você fala Do consumidor Que 45 Vai no show E 45 Vão em quais shows O tempo está acabando Temos mais duas Três perguntas Vou passar para aqui atrás E depois ali na frente Eu só queria Meu nome é Raquel Estudo aqui de BH mesmo Eu só queria Endorçar uma coisa Que o Morte me falou Sobre a descentralização Da cultura Eu moro na Zona Norte A minha vida inteira E não é fácil Vim para cá Porque assim Eu tenho moto Então eu consigo Me locomover De uma maneira mais fácil Mas para quem Não tem um transporte Privado É muito difícil Sair de casa Porque assim Para a Zona Norte Mesmo Não tem transporte Público Que funciona de madrugada Belo Horizonte As coisas começam Sempre com atraso Sempre É difícil Você vê alguma coisa Seja festival Seja show Qualquer coisa Que comece no horário E a gente tem Essa super dificuldade De voltar para casa Então às vezes Eu mesma deixo de sair Por exemplo Se eu não quero pegar moto Ou então eu estou afim De beber E tal Eu não saio Porque não tem como Me voltar para casa E aí eu queria O Transborda No sábado Pelo menos Vai ser na Pampulha Que eu acho Uma coisa muito legal E eu acho que Endosso muito O que o Barreto falou Da questão Da questão da fomentação Do turismo Porque é na frente Do Museu de Arte Da Pampulha Cartão postal da cidade Espaço pouco explorado Para esse tipo de coisa Na Zona Norte A gente tem O Parque Lagoa do Nado Que é um parque enorme Claro que não se compara A um parque municipal Mas assim É um parque grande Com estrutura Que dá para abranger Tanto assim Músicos Lá tem pista de skate Tem um espaço Para fomentar O comércio Todo local Isso quase não acontece E eu queria perguntar Mais para a Natura Porque é o que eu acho Que poderia ter Uma possibilidade De fazer um evento Mais para o lado de lá Quando vocês vão fazer Um evento Alguma coisa assim Como é que vocês pensam Nessa questão do lugar E tanto para escolher Quanto para excluir Vamos fazer mais as perguntas Depois a gente responde Aqui atrás Então mais uma pergunta aqui Oi Boa noite Meu nome é Gentil Eu sou músico aqui em Belo Horizonte Mas trabalho também Na iniciativa privada Muito ligada ao microempreendedorismo E tudo mais E um assunto Que eu tenho estudado Bastante recentemente Que eu gosto demais É o empreendedorismo social Que é um conceito novo Que surgiu aí nos últimos anos Puxado pela Yunus Que é uma instituição bacana Que trabalha com isso Quem não conhece Procura pesquisar Que é bem legal Que basicamente Trata-se do intraempreendedorismo Dentro de uma organização Já consolidada É um braço Dentro de uma empresa Com fins lucrativos Mas um braço Cujo objetivo É o lucro Mas esse lucro Ele é medido de outra forma Ele não é financeiro Então a gente tem alguns casos No mundo Como a Nestlé Tem uns casos Muito interessantes disso Tipo, ela fez iogurtes Pensando na galera Que não tinha Uma nutrição bacana Mas ela fez um iogurte Assim, assim, assado Que pagava a operação dela Mas o lucro vinha De uma forma mais social E tal E a gente falando Sobre a relação das empresas Com a música Com a cultura Eu vejo uma relação Muito viciada Assim, ou a gente fala De lei de incentivo Ou a gente fala De um budget Que você recebe todo ano E você tem que aplicar Aquilo ali Decidir como vai ser E eu acho que Nenhuma das duas coisas São tão sustentáveis Assim E esse é um assunto Que eu vejo Que tem tomado Muito As manchetes Assim O pessoal Comenta bastante Disso já no exterior Que são empresas Que elas desenvolvem braços Com fins lucrativos Mas, óbvio Esse lucro Ele não é Pensado de forma financeira E que é sustentável Financeiramente Mas o retorno Ele vem, obviamente Institucionalmente Para a marca E tudo mais Mas é um viés diferente Então eu queria fazer Uma pergunta para você Bita Todo mundo está te perguntando Eu acho que o Yotin Talvez o Simpla Possa falar um pouco também Se já existe Algum tipo de conversa Dentro das organizações Para o lado Do empreendedorismo social Na cultura Seria ao invés Da Natura Pensar em budget De marketing Ou pensar em Em leis E a relação Com o Estado Pensar em criar Um braço Economicamente Viável Para pagar A própria operação Daquilo ali Por exemplo A casa de show Pagar os funcionários Vendendo cerveja Pagando os artistas Mas que não desse Tanto lucro Financeiramente Como investidor Não seria tão sustentável Mas dar um retorno Para a sociedade Eu queria saber Se já existe Essa conversa Se alguém já Levantou esse braço Às vezes na Natura Ou na Simpla De fazer um Intra-empreendedorismo Pensando na cultura A gente tem tentado Abrir essa conversa Lá dentro Porque A lógica A lógica De uma Acho que talvez No caso da Natura Seja mais difícil Porque a lógica De uma empresa Tão grande E com uma receita Tão significativa Criar essa estrutura E conseguir explicar A natureza Desses resultados E o impacto Que isso tem Numa cadeia Que é diferente Da cadeia de atuação Da própria empresa E como Essa conta Fecha De um jeito Diferente Do que é feito Hoje É difícil A gente tem Tentado conversas Sobre isso Desde que o Natura Musical Fez 10 anos Que foi em 2015 E a gente tem feito Avanços muito pequenos Porque Acho que demanda muito De um compromisso Da gestão Da Natura Como um todo E não só Da iniciativa De uma área Específica Mas a gente tem Se apoiado Em outras Iniciativas Da própria Natura Nas áreas De tecnologia De desenvolvimento De outros tipos De negócio Que a gente tem Usado como modelos Para tentar cativar A audiência interna Para falar mais Sobre isso Mas é uma coisa Que a gente também Tem estudado bastante Porque nos parece Fazer sentido O desafio Da sustentabilidade De qualquer instituição Cultural Está super em voga No momento O Inhotim Está dedicado A se pensar nisso Tem o desafio Tem o desafio Da instituição Como eu desenhei Aqui minimamente Do funcionamento diário Então tem uma dificuldade De atenção também Em como desenvolver Esse braço Lucrativo Dentro de uma instituição Que não pode ter lucro Ela tem receita Mas não tem lucro Ela tem receita Mas não tem lucro Então A gente vem discutindo Como pensar Essa sustentabilidade Mas ainda é uma discussão Muito recente E a gente está buscando Parceiros Inclusive Para entender Formas Menos viciadas De inovar mesmo Nesse sentido Mas é uma discussão Que está iniciando Eu não tenho Nada para te apresentar Como um case Realmente está começando Bom Nosso mesmo caso Ainda é a Simpla Mas nosso caso É muito mais no sentido De nós somos ainda Uma startup A gente está passando Para um momento De crescimento De expansão E de consolidação Como empresa Então nesse momento O nosso foco É mostrar resultado Para os nossos investidores Hoje a gente Tem o investimento Da Moble Que é a empresa De aplicativos Que está em São Paulo Ela é dona do iFood Do Play Kids Enfim A gente está naquele momento De mostrar resultado E que é a nossa maior dificuldade Por mais que Há tanta parte de gestão Quanto a parte De toda a cultura Da Simpla Ela preza muito Para essa questão sustentável Também E de apoio E a gente tem discutido Bastante internamente Políticas de patrocínio Que a gente consiga Viabilizar mais Não só o mercado da música Querendo ou não A gente está envolvido Em todo o nicho de eventos A gente tem um apelo Muito forte na música Aqui em BH Mas a gente fala De outras cidades A gente está muito forte Em nichos esportivos Em nichos corporativos Então a gente se identifica Muito com isso A gente quer fazer isso Só que é um momento Que a gente ainda não consegue Falta de braço mesmo Tinha uma pergunta Que ela queria responder É a pergunta dela Sobre escolha de lugares Para realizar eventos Eu vou falar um pouco Da experiência do Festival Natura Musical Que foi aqui em BH Que eu acho que a gente realizou Na verdade não sei bem a conta Mas acho que foram Sete lugares diferentes Ao longo dos quatro anos Que existiu o festival E uma das preocupações Era que ele fosse Num lugar de fácil acesso Teve anos que o critério foi Que a gente queria Que as pessoas conseguissem Sair de um palco E ir para o outro Então teve um ano Que a gente fez Liberdade JK e estação E a gente queria Que as pessoas Tivessem uma mobilidade fácil Entre os palcos Teve anos que a gente Distribuiu mais na cidade Teve um ano que foi Na Lagoa do Nado Na Pompulha E não me lembro Os outros palcos Mas passava um pouco Pela quantidade de atrações A escolha dos lugares Passava também Pela quantidade de atrações Que a gente tinha Pelo volume de palcos Que a gente tinha E como a gente distribuía isso Para que a experiência Na cidade fosse boa Pessoal A gente está encerrando Algumas últimas Considerações da mesa Não? Eu queria só falar De duas coisas Que foram comentadas aqui antes O edital da Funarte Um deles De palcos permanentes Que eu fui um dos curadores Desse edital E uma das coisas Que a gente percebeu na época É que Para a casa de show É um dinheiro Que significa muito mais Do que para um festival Por exemplo 100 mil Para uma casa de show A Audio Rebel Estava fazendo financiamento coletivo Na época Correndo risco de falir E conseguiu esse edital Com 100 mil Eles se mantiveram Por um tempo Agora continuam Mas com essa grana Num festival Por exemplo Você faz um festival Bem pequeno A ideia era que tivesse mais Desse edital Acabou que o Bosco saiu Rolou o golpe E acabou Não teve mais E outra coisa De fazer eventos Com e sem incentivo Amanhã inclusive A gente vai fazer Uma apresentação Aqui no início do debate Sobre o Música Quente Que é um projeto Que a gente faz aqui Na Autêntica Desde o ano passado Ano passado A gente tinha 105 mil Acho A gente fez aqui De fevereiro a outubro Oito shows De lançamento de disco Tipo Cidadão Estigado Fafro na Alaska Alterno Silva E sempre com uma banda local Abrindo E esse ano A gente está fazendo Acho que desde março Sem incentivo nenhum E todas as edições Sem exceção Deram ou prejuízo Ou ficaram no zero a zero Com bandas Tipo Curumim Mombojó Não lembro Ventre A gente fez um paralelo A gente vai abrir Tipo a planilha de tudo Para mostrar algumas coisas Que é também Para a gente ver A coisa que a gente conversa Muito Tipo de negociação Com os artistas Principalmente os de São Paulo Que estão acostumados Com o Sesc Essa coisa toda A dificuldade de negociar cachê A gente falou A gente não pode deixar De fazer o projeto Música Quente Porque a gente não tem patrocínio Vamos continuar fazendo Mas Não chegou naquele ponto De ainda Conseguir Se manter Com ele De forma Totalmente independente Então como isso foi comentado Que antes Eu achei válido Só avisar Que amanhã vai rolar isso Acho que é só uma consideração final Porque o teor Foi ficando cada vez mais negativo No final Acho que em tempos de crise Em tempos Antidemocráticos A cultura sente muito E a gente está Ouvindo aqui relatos De todas as dificuldades Mas também é na cultura A ponta da resistência Então eu acho que é isso É a gente continuar Persistindo E lutando Que não tem como É lutar sempre E temer jamais É isso aí Esse foi o terceiro debate Dessonâncias Agradecimento à mesa Ao público À Casa Autêntica E ao festival Muito obrigado Aplausos 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 Obrigado.